Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duque e bem-vindos ao último vídeo de 2019. Eu pedi sugestões de temas pra vocês lá no meu Instagram e naturalmente, como era de se esperar pela época do ano, me pediram pra fazer uma retrospectiva dos melhores jogos de 2019. Então se você também quer ajudar com algumas pautas, enfim, me segue lá no Instagram que volta e meia eu abro uns blocos de perguntas lá pra mandarem sugestões, enfim, feedback pra gente trocar um pouco mais de ideia. Então garante que você tá me seguindo lá no Instagram. E foi justamente quando eu tava começando a preparar essa retrospectiva de 2019, eu lembrei que a Nintendo mandou recentemente um e-mail mostrando como é que foi o meu ano de 2019. Bem na vibe do que, por exemplo, o Spotify fez, diversos outros aplicativos estão fazendo uma certa retrospectiva sua naquele serviço, naquela plataforma. E eu achei a ideia muito bacana, então eu resolvi, na verdade, até pegar esse material que a Nintendo mandou aqui e mostrar pra vocês como é que foi 2019 de fato, com dados. Eu misturo dados na minha retrospectiva. Então claro que eu vou falar tudo isso logo depois da vinheta, então pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem, meus amigos, cá estamos de volta. E antes de a gente mostrar a retrospectiva toda aqui, eu queria dar alguns recadinhos pra vocês. Primeiro, é que eu achei que eu ia gravar muito mais vídeo do que eu estou de fato gravando. Cara, as férias começaram e foi um fuzuê aqui em casa, eu não conseguia nem habitar esse escritório. Mas foi bom, eu tirei uma semaninha pra mim, eu estava trabalhando muito, então eu precisei dar uma... Foi bom dar uma relaxada, dar uma desligada de tudo mesmo. Desculpa, porque eu falei que ia gravar pra caramba nas férias e já tirei uma semana de folga. Enfim, mas a partir de agora é de fato. Tem mais uma semana de férias e eu quero gravar demais alguns conteúdos que estão estagnados aqui no canal. Segundo recado, eu quero começar 2020, um dos próximos vídeos que eu quero fazer. É um Ask Duca, me pediram num comentário ali, faz tempo que eu não faço um Ask Duca, respondendo os comentários de vocês, eu achei uma excelente ideia, principalmente pra começo de ano, é muito bacana. Então, fiquem ligados que eu vou ler todos os comentários, as perguntas que eles me mandarem, que tiverem a hashtag Ask Duca. Vocês podem fazer isso aqui no campo dos comentários desse vídeo, ou então ir lá no meu Instagram, mandar no inbox, ou até mesmo no box de perguntas que eu vou deixar aberto. Então manda lá, Ask Duca, pode perguntar se quiser, pode ser coisa de canal, pode ser de games, pode ser... Enfim, o que der na tua telha que você tiver a fim de saber, pode perguntar. Muito bem, então foi esses dois recados dados, bora pra retrospectiva 2019. Muito bem, meus amigos, estamos aqui com o Sérgio da Nintendo com a retrospectiva aberta e vamos passar aqui por alguns dados interessantes, olha que bacana. Ele fala que minha jornada Nintendo Switch começou desde 2017, de fato, eu comprei o meu Switch em novembro, o Switch lançou em março, mais ou menos. Eu comprei em novembro perto do lançamento do Mario Odyssey, inclusive acho que foi muito perto do Mario Odyssey, tinha acabado de sair em Mario Odyssey. E aí começou minha belíssima jornada. Aqui embaixo, os jogos que eu mais joguei no ano. E eu tô muito surpreso com esse resultado aqui, pra ser bem sincero. Primeiro lugar, sobre Smash Bros. Eu falei bastante de Smash nos últimos dois vídeos, eu não vou me alongar muito. Cara, é um dos melhores jogos do Nintendo Switch. Fato, não tem nem o que falar. Mas aí, as outras posições eu fiquei extremamente impressionado, porque eu não imaginava isso nunca. Em segundo lugar tá Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, que é a coletânea dos três jogos do Naruto, que já saiu em outras plataformas. Saiu pra Nintendo Switch. E honestamente, cara, são jogos de luta muito bons. Se você curte um jogo de... Se você já curte o anime, com certeza. Ou seja, inclusive já deve ter jogado esse jogo. O que me admira muito nesse jogo é o estilo de animação, cara. É muito, muito, muito bem feita as animações desse... Das lutas, né? Desse jogo aqui. Inclusive, tem momentos que eu acho que isso é bem melhor no jogo do que no anime. Então assim, eu recomendo bastante. É bem raro desse jogo entrar em promoção, mas eu recomendo... Entrando em promoção, não, mas se você conseguir em promoção, cara, é uma excelente barganha que você pode ter aí no seu Nintendo Switch. Cara, é um jogo que vale muito a pena. E pra quem gosta da saga Ultimate Ninja Storm, que tá no Milongor, né? Mas pra quem gosta desses jogos, a Nintendo confirmou que em março de 2020, se eu não estou enganado, o quarto e último episódio, que já agrupa com as DLCs do Boruto, enfim, tem bastante conteúdo, vai sair também pra Nintendo Switch. Uma pena que não vai sair um pacotão com os quatro jogos, como saiu no PS4, que chama Legacy Edition, se eu não tô enganado. Quem manja mais de Naruto, comenta aqui embaixo, se eu errei, perdão. Mas enfim, excelentes jogos e é uma ótima preparação pro quarto jogo que vai sair em 2020. Então se vocês puderem pegar, caramba, vai ter jogo, muito bom. Terceiro lugar, Starlink. E assim, eu gostei muito de Starlink. Eu gostei demais de Starlink. Mas que ele seria o terceiro jogo mais jogado do ano também, nunca ia chutar isso. Starlink, eu cheguei a gravar um vídeo review aqui pro canal, que eu não publiquei. Que eu não publiquei. Porque eu achei que o review tinha ficado ruim. Então vamos tentar fazer jus a esse jogo agora, no final do ano. Starlink, pra quem não lembra, é um jogo da Ubisoft, que fez um crossover aí com o Star Fox. Inclusive, é a melhor coisa do jogo. É você poder jogar com o Fox e com a nave dele. Cara, é demais isso. E é um mundo aberto, vamos dizer assim. Você pode explorar vários planetas. Você pode explorar cada planeta meio que na hora que você quiser. Você tem que coletar recursos. Conquistar áreas do planeta ali, que tá sobre o domínio dos vilões. Enfim, é um jogo muito bacana. Eu me diverti demais. Ele teve esse approach do... Esse jogo, se você comprasse em mídia física, ele vinha com uma nave com piloto. E você podia trocar as asas também, pra ter umas armas novas, não sei o que. Você podia montar a nave física, encaixar no controle e aquilo transportava pro videogame. Então você podia ter uma certa coleção de naves, de pilotos e armas e afins, pra você mudar em tempo real durante o jogo. O que é bem interessante, mas torna o jogo excessivamente mais caro. Absurdamente mais caro. Eu quis muito ter a nave do Fox ali, ter o Fox bonitinho, pra coleção, misturar aqui com os amigos e tal. Mas era escrotamente mais caro. Então eu fui pro digital, porque bizarramente, quando você vai pro digital, você meio que consegue já comprar como se tivesse todos os bonecos. Isso é muito mais barato. Então assim, não tive como, eu tive que ir pra versão digital. É um jogo muito, muito bacana mesmo. Você pode customizar as armas da nave, você pode customizar o corpo, os tipos de asas, enfim. Cada arma tem um tipo de elemento diferente, que interage com os inimigos também de forma diferente. É um jogo um pouco repetitivo, mas assim, se você já tá acostumado aos outros jogos da Ubisoft, tipo, sei lá, Far Cry, por exemplo, também que é um jogo bem repetitivo. Pelo menos os Assassin's Creed mais antigos, que eu não joguei os últimos novos, mas também tem coisas mais repetitivas, assim, enfim. Se você já tá acostumado com jogos da Ubisoft, você mais ou menos sabe o que vai encontrar aqui em Starlink. Todos os planetas têm mais ou menos os mesmos tipos de missão, de exploração e de captar recursos e tudo mais. Mas enfim, eu gosto muito desse tipo de repetição. Então Starlink é um baita jogo, me diverti muito. E eu acho que ele foi uma... Ele teve um burburo, né, quando saiu e tudo mais, mas as pessoas pararam de falar dele muito rápido, assim. Então, relembre-se, se você não jogou ainda e tal, cara, vale a pena. Pega numa promoção, pega numa promoção e joga. Porque é um jogo muito bom, gostei. O quarto jogo, um dos maiores ports que a gente recebeu no ano no Nintendo Switch, Mortal Kombat 11. Cara, esse jogo eu fiquei extremamente surpreso que ele saiu no mesmo dia que pras outras plataformas. Eu amo Mortal Kombat, sério. Eu amo. Assim, acho que depois de Smash Bros, acho que a minha principal franquia de jogo de luta é Mortal Kombat. Gosto muito da história, gosto muito do universo do Mortal Kombat. Eu acho que são uma das únicas pessoas que gostam do universo de Mortal Kombat, além das lutas em si, óbvio. Mas que gostam de todo aquele universo e tal. Eu fiquei muito surpreso desse tipo de jogo sair pro Switch. Mas como eu falei no meu review no canal, você pode conferir aqui no card, ele tem um probleminha de instabilidade. Então, você tá jogando lá de buenazinha, tá lá bacana, fazendo suas coisinhas, fazendo a torre ali, eliminando vários inimigos. Do nada, o jogo dá uns crashes. E aí, acabou. Você tem que reiniciar o jogo. Isso é muito chato, porque assim, quando você tá, sei lá, numa torre com 10 inimigos, você tá já no sétimo, no oitavo inimigo, tá chegando no final. Cara, o jogo simplesmente desligado ou nada é extremamente frustrante. Então, assim, somado isso, o jogo, graficamente falando, não compete muito com as outras plataformas. Assim, não tá ruim, não tá injogável. O que me afastou muito desse jogo foi essa questão de instabilidade. Eu não sei que horas que eu vou estar jogando ali e crachear o jogo. Então, isso estragou bastante a experiência. Eu espero que isso tenha solucionado alguns updates que eles lançaram depois, alguns pads e tudo mais. Eu ainda vou voltar a jogar esse jogo, porque eu comprei o Season Pass. Então, assim, eu ainda preciso jogar com a Sindel, que eu não joguei, que saiu recentemente. Tem o Spawn, que eu tô muito curioso pra jogar. O Joker, que vai sair por agora também. Então, assim, eu ainda vou revisitar esse jogo novamente. É um excelente jogo, assim, falando criticamente, né? É um jogo muito bom. Os caras da NetherRealm estão evoluindo muito, muito os jogos de luta deles, assim. Estão extremamente caprichosos. Vale muito a pena. Só que, honestamente, se eu puder recomendar que vocês comprem em outra plataforma, se é a sua única opção no Switch, beleza. Ainda vale a pena. Até porque você tem a questão da portabilidade, que é um baita argumento que eu sempre bato na tecla aqui no canal. Ter um jogo desse calibre portátil é insano. Ainda vale a pena. Mas se você tiver o hábito de jogar no PS4, no PC, enfim, compra esse jogo em outra plataforma, tá? Depois, se você quiser, se você gostar muito, aí compra no Switch como uma segunda versão ali e tal, que eu acho que realmente vale a pena. Mas talvez não deva ser a sua principal. E o quinto jogo que eu mais joguei no ano de 2019 é One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition. Tem muito jogo com nome longo nessa lista. Cara, One Piece, o que eu posso falar de One Piece? Eu sou fissorado em One Piece. Eu assisto desde sempre. É um anime que eu curto demais. Que eu não consigo recomendar pras pessoas hoje em dia, porque, assim, é muito episódio. São mais de 900 episódios, cara. É muito, muito, muito episódio. São, o quê? Mais de 20 anos de anime. É bizarro. Como eu assisto desde muito tempo, pra mim não é um problema. Mas eu entendo pra você que nunca começou One Piece, é extremamente maçante começar alguma coisa que já tem 900 episódios. Então, assim, eu entendo que você não queria começar, tá tudo bem. Se você começar, mano, você tem um excelente anime aí pra assistir. Eterno, pelo visto. E eu gosto muito dos jogos de One Piece. Eu gosto demais. E esse aqui é uma espécie de... É um jogo da linha Warriors, né? Você contra um exército de pessoas. Que eu gosto bastante. Então, por exemplo, eu tenho Hyrule Warriors, que eu curto bastante. One Piece tá diferente, porque eu sou mega fã. Então, é legal ver os personagens que eu tô tão habituados nesse tipo de cenário, enfrentando diversas pessoas ao mesmo tempo. Que no One Piece acontece bastante. É bem comum você ver um personagem ali, enfrentando um monte de capanga antes de alguma luta e tal. É comum acontecer esse tipo de cena no anime. Então, é legal porque o jogo não tá tão distante do anime. Assim, é bem legal. Eu já tinha jogado ele no PS4, mas não era a versão Deluxe. Ainda faltavam alguns DLCs. Então, foi legal porque eu pude revisitar esse jogo. Ele tá excelente no Switch, rodando muito bem. E eu pensei, pô, né? Tem a questão da portabilidade, o jogo tá rodando bem. Tem todas as DLCs que eu não tinha jogado antes. Enfim, é um jogo extremamente longo. Pra quem já jogou qualquer jogo da linha Warriors, sabe como esse tipo de jogo é longo. Então, assim, você tem muito conteúdo pela frente. Eu ainda não fiz 100%, por exemplo. Tem alguns personagens ali pra desbloquear e tal. Mas... Acho que 90%, 80% do jogo eu fiz. Então, naturalmente, ele tá aqui como um dos jogos mais jogados do ano. Eu recomendo bastante. Nesses 5 jogos, naturalmente, como eu joguei por muito tempo, são excelentes recomendações que eu posso dar pra vocês aí pra fechar o ano de 2019. E aí, rolando um pouquinho aqui no site, o que é interessante, eu joguei em 2019 857 horas. Que parece muito mais... Na real, deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Dá umas 2 horas e meia. Se eu não fiz nenhuma conta errada, dá umas 2 horas e meia por dia, né? Teve dias que eu joguei mais, tem dias que eu joguei menos. Na média, 2 horas e meia. Não acho... Não acho muito, não. Talvez em 2020 eu aumente essa barra aí. Quase 860 horas. O ano não virou ainda, então, certamente, eu ia passar umas 860 horas. E... Isso aqui me impressionou muito. Eu joguei 202 jogos de Nintendo Switch esse ano. Pautas. Palavras pra mim, muito obrigado, muito obrigado. Eu também não pude imaginar esse número, fazendo ideia que eu tinha jogado tanto jogo no meu Nintendo Switch esse ano. O que é excelente, porque isso foi só esse ano. Então, se alguém tá com dúvida se no Switch tem jogo bom, se você vai ter algum tipo de jogo que você vai curtir e tudo mais, porra, se eu joguei 202 jogos esse ano, eu acho que tem alguma coisa pra você aí. Cara, 200 jogos não é possível. Eu acho que ele tá contando aqui algumas demos também. Eu baixei 202 arquivos, não necessariamente eu comprei 202 jogos. Porque eu não tenho 200 jogos. Eu tô perto, mas eu não tenho 200 jogos. Mas enfim, ele conta qualquer coisa que você baixou aqui. Aí a gente tem os dias que eu mais joguei no ano, que é muito X, mas enfim. Eu lembro de 15 de novembro. 15 de novembro eu lembro, porque foi quando eu falei, no quem viu os últimos vídeos, que eu falei que eu comprei Northgard, que é um RTS e tudo mais, que você, tipo o Age of Empires e tal. Foi no dia 15 de novembro que eu comecei a jogar essa parada e eu virei em noite e eu vi o sol nascendo e eu não tinha me tocado o que o tempo tinha passado. Então, sim. 15 de novembro eu joguei horrores no Nintendo Switch e eu lembro do porquê. Agora em abril eu não faço ideia o que eu joguei tanto. Muito bacana, eu gostei, fiquei animado com o meu ano, cara. Eu joguei bastante coisa, jogos bem diversos. Para quem estava achando que o forte dos jogos da Nintendo são os exclusivos e tudo mais, eu queimei um pouco a língua, porque apesar de eu estar jogando muito jogo exclusivo da Nintendo esse ano, porra, Naruto, Starlink, que é da Ubisoft, Mortal Kombat 11, que é um baita no port, da NetherRealm, One Piece também, que é multiplataforma, só de Smash, que é realmente post-party da Nintendo. Apesar de Starlink, ele é muito focado no Switch, porque na versão do Switch é que você pode jogar com o Star Fox, na versão dos outros consoles você não pode. Então, naturalmente, as vendas desse jogo no Switch foram astronômicas. Pô, só tem um jogo exclusivo na lista. Eu achei isso bem, bem interessante. Muito bem, meus amigos, terminamos aqui a nossa retrospectiva de 2019. Eu queria desejar para vocês, eu estou gravando com duas câmeras, estou super chique, Eu queria desejar para vocês uma excelente virada de ano, que vocês estejam com as pessoas que vocês amam, que vocês possam concretizar muitos sonhos em 2020. Eu tenho muita coisa para realizar em 2020, eu espero estar com vocês aqui nesse lindo canal, maravilhoso, que mais inscritos possam vir e agregar, e somar aqui, ajudar. Cara, vocês sabem que eu respondo todo mundo nos comentários, eu passo um bom tempo me dedicando a isso, está cada vez mais difícil, o que é bom, porque tem mais gente vindo interagir e tudo mais, isso é legal para caramba, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu respondo todo mundo que vem falar comigo no Instagram, me manda inbox, dúvidas, cara, o que eu compro, o que é mais legal, o que eu faço, cara, eu respondo todo mundo. Então assim, é uma coisa que me dá muito prazer partilhar essas coisas com vocês aqui no canal. 2020 vai ser um ano ainda melhor, vai ser um ano que muita coisa vai ficar melhor estruturada por aqui, quero deixar o fluxo de vídeo muito mais fácil aqui no canal, porque hoje eu tenho que ficar montando um monte de coisa, tenho que ficar pensando entre tantas coisas e parar para pensar no canal, enfim, quero que 2020 seja uma coisa mais, melhor organizada, tá? E eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso de vocês comentando, se inscrevendo, cobrando, cara, pedindo vídeo, pedindo pauta, como pedindo agora do Esqueduca, faz muito tempo mesmo que eu não faço esse vídeo, eu queria que ele fosse muito mais regular aqui no canal, e não era. Então, meu, lembrando, então já comenta aqui embaixo alguma pergunta com a hashtag Esqueduca, pode ser aqui no comentário do vídeo, ou também lá no meu Instagram, no inbox, no box de perguntas, enfim. Manda a sua pergunta, manda com a hashtag que eu vou captar essa pergunta, e ela vai virar conteúdo aqui no canal. Então é isso, gente, essa é a minha mensagem de final de ano. Perdão pelas falhas, eu sei, o canal deu uma desandada nesse último semestre, mas assim, é um pouco normal, dado que essa não é minha atividade principal, né, eu tenho um trabalho, tenho a casa pra cuidar de um monte de coisa, fiz alguns projetos legais fora do canal também, então isso tomou um tempo, mas o canal, ele é um pilar muito importante pra mim, e isso não vai parar. Então, por mais que não tenham vídeos, eu tô alimentando alguma outra rede social, vai ser um Instagram, alguma outra coisa, enfim, tá, eu estou vivo, me acompanhem, e mais uma vez, uma excelente virada de ano, que vocês possam estar com todo mundo que vocês amam, nessa virada maravilhosa, e que 2020 seja incrível para todos nós, beleza? Nos vemos em breve, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho